Eu já não mostrei para vocês passagens por 1.700 milhas? Eu já não mostrei passagens por 2.000, 3.000, 4.000 milhas? Ou seja, com 14.000 milhas é possível você viajar ida e volta. Então já é um grande benefício para quem está buscando uma promoção. Então, eu quero falar com vocês como que funciona, na verdade, na prática, os cartões que são para iniciantes. Vocês devem me acompanhar aí e observar que quase que diariamente tem perguntas no blog, tem perguntas aqui no canal, o pessoal perguntando assim, eu ganho 3.000 reais, qual é o melhor cartão para mim? Eu tenho 18 anos e sou estudante, qual é o melhor cartão para mim? Eu nunca tive cartão de crédito, eu quero começar agora, qual é o melhor cartão para mim? Não existe uma técnica que vai falar para você, olha, esse é o primeiro cartão, este é o segundo cartão e não existe essa sequência. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cartão de crédito, e o meu primeiro cartão foi o cartão América Express, aquele cartão Gold Credit, que eu nem tenho mais aqui para mostrar para vocês, porque eu não colecionava cartão na época. Mas quem mandou para mim foi o Citibank, um cartão Gold Credit, eu tinha 18 anos de idade, chegou na minha casa, não pedi o cartão que naquela época podia, eles mandavam cartão para as casas sem pedir, né? Foi o meu cartão, então eu comecei com o cartão Gold Credit, né? E naquela época eu não aceitava a América Express praticamente em lugar nenhum, somente no McDonald's, né? Então, hoje o que eu vou trazer para vocês aqui é um conceito para que vocês entendam que cada caso é um caso, e o que eu vou falar aqui na analogia, você se identifica com aquilo que você acha que é melhor para você, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho uma renda de R$1.500,00 por mês. Eu vou falar por mim, tá? O que eu faria se eu ganho R$1.500,00 por mês? Primeiro que eu quero ganhar pontos. Eu preciso ganhar pontos para que esses pontos virem milhas ou cashback, tá? E antes de eu falar isso para vocês, eu queria tentar lembrar vocês daquele advogado de Ubatuba, que eu falei para vocês que ele juntava milhas, juntava milhas e ele perdia milhas. Então, aquele advogado de Ubatuba, que perdeu muitas milhas e tal, hoje ele, como o Clóvis, transferiram os pontos dos cartões que ele tinha para a Acor. E hoje, pela primeira vez, eu vejo esse advogado a realmente ganhar um benefício, que é ganhar diárias de hotel grátis. E muitas vezes ele perdeu, porque ele tinha um cartão que a validade dos pontos era 12 meses, que era esse cartão básico que eu havia falado para vocês. Ele tinha esse cartão. E eu consegui convencer ele a mudar o cartão para os cartões de Santander Black Infinity, né? E aí, hoje, ele conseguiu transferir os pontos para a Acor e emitir uma passagem com diária de hotéis grátis, né? Então, isso foi um, eu, para mim, foi um mato de felicidade por saber que ele conseguiu fazer isso, né? Bem, quando você tem uma renda baixa de R$ 1.500, não adianta você querer ter um cartão Infinity Black, porque você não vai dar conta de pagar anuidade. E ter um cartão Infinity sem benefícios é a mesma coisa que você tem um cartão Black que não tem benefícios. Então, para você que tem uma renda não muito legal, a renda é R$ 1.500, o que eu sugiro para você? Você buscar um cartão que traga para você um benefício e que você enxergue isso, né? Por exemplo, esse novo cartão da Amazon do Bradesco, a Bradescar, é um belíssimo cartão. Porque esse cartão do Bradescard, que é da Amazon, ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras e em farmácias 2%. E você não tem anuidade, não tem taxas e ganha 100% usando o cartão. Então, qual é o melhor cartão hoje com cashback do Brasil que não te exige gastos? Amazon Prime. Amazon normal. Porque o Amazon te dá 1% no dia a dia, 2% em farmácia, supermercado, e se for o Prime, 5% em alguns estabelecimentos. É um cartão bom para você usar que ganha R$ 1.500. Outro cartão legal que seria legal para você usar, para te dar a pontuação, é aquele BRB Connect, Visa ou Master. Ele te dá 1% de cashback de volta, dependendo do quanto você gasta. Mas ele também pode te dar 1 ponto por dólar gasto. Então, é um cartão legal também para você. Quando você fala assim, eu ganho um cartão, minha renda é R$ 1.500, eu gasto R$ 500 por mês. R$ 500 por mês, você não vai ter tantos pontos assim. Então, o que eu sugiro a você, que tem uma renda que não é muito legal, mas que você também pode participar das promoções. Então, nós temos o cartão do Trig, que você ganha cashback usando ele, paga uma mensalidade R$ 14,90, mas é um cartão bom, é um Visa Gold. Você tem esse cartão da Amazon, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tem até um link no nosso blog, que você pode solicitar esse cartão. Lá no nosso blog, tem um link do cartão da Amazon. Você vai colocar aqui na lupinha, aqui na lupinha, você vai clicar aqui, e você pega o link e pede o cartão. Clica aqui na lupinha e coloca Amazon. Amazon. E aí vai abrir a matéria. Você clica e pega o cartão. Está vendo? Está liberado. Clica nele, vai abrir a página, você vem aqui, clique aqui e solicite o cartão. Aí, está vendo? Esse cartão aqui é um cartão belíssimo. Por quê? É o cartão do momento, está aprovando geral, e é um cartão que não tem anuidade, internacional, e te volta 1% em todas as suas compras, 2% em farmácias. Então, olha que beleza. Anuidade grátis, 3% de volta em pontos da Amazon.com, 2% em restaurantes e farmácias, 1% em demais estabelecimento, parcela em 15V sem juros. Olha que maravilha, um cartão desse sem anuidade, não cobra taxas, e você tem um cartão que é presença, porque ele é internacional, e ele te volta benefício. Então, você quer um cartão melhor que esse, para começar um relacionamento com a instituição financeira? Então, eu te pergunto, eu te respondo também, uma renda de R$1.500, gasta R$500 por mês, está ótimo. Não tem que buscar cartão em Black Infinity, tá? Gastando dinheiro para ter um Black Infinity, para quem ganha R$1.500. Então, eu sugiro você, para pegar esse cartão aqui, é a melhor coisa, tá? Então, esse cartão aqui, ele seria a melhor coisa para você, está vendo aqui? AltaRendaBlog.com.br, eu vou mandar o link para vocês, deixa eu mandar o link para vocês aí, olha o link para vocês, pode pegar, eu clico aqui, pedir o cartão, pedir o cartão, está vendo que beleza? pode pedir o cartão para vocês, é um cartão bom, né? Olha que maravilha, está aí, só pegar o link, clica, pedir o cartão, abre a página, solicita, preenche os dados, né? Então, é um cartão bom, que você teria para começar a trabalhar legal, esse cartão da Amazon, tá? Ah, Leandro, mas eu queria um cartão, que tivesse pontuação, eu ganho R$3.000, eu gasto R$2.000 por mês, e eu quero ganhar pontos, numa boa, não tem problema algum, tá? Você pode ter cartões com pontos, sem nenhum problema. Então, vamos lá. Quando você abre uma conta no C6 Bank, existe aquela jogada, de você ter o cartão deles, Standard ou Platinum, e o cartão do C6 Bank, pontua no débito 03, e 05 no crédito. E você pode ir usando esse cartão, até aparecer alguma coisa melhor. Por exemplo, se você abrir uma conta no Santander, e você gastar R$2.000 por mês, no Platinum Elite, o Santander Elite, você ganha 1,5 pontos, por cada dólar gasto. Se você gasta R$2.000 por mês, no Santander Elite, sendo cliente do Santander, você não tem anuidade. Não tem anuidade, um cartão Platinum Internacional, que pontua 1,5. Na promoção, bateu, ganhou, dobra a pontuação para 3, logicamente, que você vai ter um cartão fantástico, que seria o melhor para você. Olha que legal. Se você gasta R$2.000 por mês, ao dólar de 5, daria R$400, vezes 1,5, te daria R$600. R$600, numa promoção que dobra, você teria R$1.200, vezes 12, você teria R$14.400. Eu já não mostrei para vocês passagens por R$1.700 milhas? Eu já não mostrei passagens por R$2.000, R$3.000, R$4.000 milhas? Ou seja, com R$14.000 milhas, é possível você viajar ida e volta. Então, já é um grande benefício para quem está buscando uma promoção. No entanto, o bateu, ganhou, é duas vezes ao ano, até três. Você pode dobrar essa pontuação e ganhar mais do que que eu estou te mostrando. Então, o cartão Platinum Elite seria um cartão fantástico, para você que está buscando um relacionamento e quer um cartão bom para esse perfil de cliente. Mas, Leandro, eu comecei agora, eu não tenho muita habilidade com o cartão de crédito, eu tenho medo de usar. cara, pega um cartão que não tem anuidade. Esquece esses cartões a princípio que te cobra anuidade e que vai te dar pontos. Procure um cartão como esse, né, que é do Amazon, que você não tem anuidade, você não tem que ter aquele estresse, preocupação de gastar R$2.000, R$1.000 por mês para poder ganhar ou isentar. O da Amazon.com, você ganha 1% em qualquer compra que você fizer. Farmácias e restaurantes, 2%. Então, você vai ganhar cashback de volta daquilo que você ganha. Não tem anuidade, é lucro líquido. E aí não tem anuidade, não tem anuidade, não tem anuidade. Legenda por Sônia Ruberti